Pessoal, mais um vídeo da batalha entre leões e búfalos. Tá vendo aí? A leoa conseguiu pegar uma búfala. Parece que ela tá meio doente e tá fazendo o estrangulamento dela, tentando abater sua presa. Mas tem vários búfalos em volta e eles vão tentar salvar ela. Será que eles vão conseguir? Pessoal, fica vendo, hein? Esses búfalos é perigoso. Olha lá como a leoa cravou os dentes no pescoço da búfala. E se os búfalos demorarem muito, ela vai acabar morrendo. Eles têm que agir rápido. Vamos ver se eles conseguem. Aí conseguiram, ó. A leoa saiu correndo. Vai ficar sem almoço. E aí Obrigado.